Perdido, achado eu fui Ele me encontrou E nele me encontrei Mas eu não sei o que Cristo viu em mim Se aqui dentro parecia estar morto Não tinha vida e nem visão O meu coração parou de bater Estava na minha Samaria Buscando motivos pra sobreviver Tomando água de fontes erradas Me perguntando quem devia ser Jesus chegou e com palavras Me mostrou O Rio Novo Vida nova, águas vivas Trouxe vida e restauração Ao meu coração O Rio Novo Vida nova, águas vivas Trouxe vida e restauração Ao meu coração Não tinha vida e nem visão O meu coração parou de bater Estava na minha Samaria Buscando motivos pra sobreviver Tomando água de fontes erradas Tomando água de fontes erradas Me perguntando quem devia ser Jesus chegou e com palavras Me mostrou O Rio Novo Vida nova, águas vivas Trouxe vida e restauração Ao meu coração O Rio Novo Vida nova, águas vivas Trouxe vida e restauração Ao meu coração Quando Jesus Decide passar por nossa Samaria Ele só tem um propósito Um objetivo É mudar a nossa história Jesus vai passar Na tua Samaria hoje Hoje aqui Jesus vai passar E a tua Samaria me vai visitar A tua sede ele quer saciar E a tua história hoje vai mudar Hoje aqui Jesus vai passar E a tua Samaria me vai visitar A tua sede ele quer saciar E a tua história hoje vai mudar Vida nova, águas vivas Doce vida e restauração Ao meu coração Um dia novo Águas vivas Doce vida e restauração Ao meu coração O meu coração O Rio Novo Vida nova, águas vivas Trouxe vida e restauração Ao meu coração Ao meu coração O Rio Novo Vida nova, águas vivas Trouxe vida e restauração Ao meu coração O Rio Novo Vida nova, águas vivas Trouxe vida e restauração Fleming nova, águas vivas Trouxe vida e restauração Ao meu coração Ao meu coração O Rio Novo Vida nova, águas vivas Ao meu coração O Rio Novo Obrigado.